Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde pra todos. Pessoal, olha aí a população, Anjo Azeiro do Norte, Cearazão, gritando aí, fora PT, fora PT, fora Camilo, fora PT, fora Camilo. Acho que a população já está cheia aí da PTzada aí no Nordeste, gritando em alto bom som, fora PT. Acompanhe o vídeo aí. Fora PT! Para PT, para PT, para PT, para PT.